olá pessoal tudo bom era rabal aqui mais uma vez com vocês e ontar pensando é algumas dicas que eu queria compartilhar com vocês sobre fazer um evento com um pai monitor uma mesa só a vez se depara com esse tipo de desafio né e às vezes você tem que lidar com um evento é uma equipe pequena vezes você mesmo e vejo que a gente tem tudo para dar errado né são são muitos isso que a gente pode correr passar por alguma dificuldade tem um problema não tem alguém para ajudar aqui eu tô com tô fazendo uma giga aqui no exterior e tenho uma pessoa para me ajudar aqui não na operação e tudo mais eu precisava trocar uma bateria uma pilha mas é enfim situações que podem dificultar muito o êxito da gente mas a gente acaba com um pouquinho de cuidado e atenção a gente acaba tendo muito muito sucesso isso é muito legal confortante né pra gente então hoje estou aqui utilizando uma mesa que eu acho que essa é a primeira coisa que tem que ter é um equipamento que a gente conheça se sinta um pouco à vontade com ele porque na hora do desespero é a gente vai evitar passar por sustos maiores né eu lembro da palestra do tiago borges e no semanal de salvador em que ele ele estava enumerando várias situações que ele já passou na estrada de cometer erro com a mesa com alguma outra coisa ele tem tudo anotado muito legal isso do tiago e realmente você tem intimidade com o equipamento é fundamental né então a mãe vai estar fazendo um evento muito legal o dono da empresa perguntou assim que mesmo você quer usar uma dígico ou uma lan hit eu não não tive dúvidas né lan hit porque é o momento que eu tenho tenho intimidade que eu trabalho todo dia então pra mim é muito mais fácil embora diz que seja uma mesa muito mais badalada muito mais moderna testa tratando do modelo que é que é uma sd12 ou uma sd5 que vai ter à disposição lá é mesmo um sistema live já com quase dez anos de uso eu prefiro trabalhar com ele porque me sinto muito mais seguro muito mais confortável e muito mais pronto para fazer o serviço do que se eu tivesse que fazer com a mesa em que eu já trabalhei algumas vezes mas não tenho tanta intimidade principalmente questão de roteamento e isso é uma coisa que na hora do do pega pra capar é muito importante então organização é fundamental aqui nesse lugar nessa hora né organização é primordial a gente tem que deixar o máximo os cabos marcados etiquetados e de forma de que se a gente precisar sair passar mal quem vai chegar aqui vai conseguir assumir o barco tranquilamente está tudo marcado está tudo anotado né e e também uma questão importante é a questão de documentação entrar em contato com a banda procurar saber qual é o rider que eles vão utilizar procurar saber qual é a necessidade que eles têm de equipamento e você tentar programar isso tentar fazer o roteamento deixar as vias prontas o mais rápido antes que a banda chegue quando ela chegar encontrar tudo preparadinho tudo pronto isso facilita muito e causa uma boa impressão muito boa neles né a pressa uma boa impressão de forma muito impactante nas pessoas então numa mesa digital como essa uma coisa também uma dica importante falar é que a gente também pode ter a possibilidade de duplicar alguns canais né então como uma mesa só está fazendo o pai monitor às vezes você não pegar precisa fazer um algum ajuste que seja termo de equalização que seja pertinente ao PA mas quando você equaliza o canal dessa forma você acaba também prejudicando ele um pouco na galera do monitor então tem gente que costuma fazer isso pega uns canais vitais como voz do cantor ou uma guitarra um violão que você está precisando acertar bastante mas o músico está satisfeito com a função dele você pode duplicar ele chamar em outro canal esse violão por exemplo chamar em outro canal então supor que o violão que o músico está ouvindo está no canal 12 você pode lá no canal 50 40 35 sei lá o canal que sua mesa estiver à disposição alguma das mesas permitem você também duplicar o canal 12 a entrada de microfone 12 por exemplo para ela aparecer como se fosse a entrada no canal outro canal qualquer dessa forma você vai ter dois violões na mix na sua mesa aqui um vai ser para você abrir para o monitor para mesa de retorno e outro vai ficar para você fazer o pé e aí você nem se quiser ficar não fazer o pé você pode equalizar conforme você bem entender né aqui como trabalhando com seu muito linear que é um lacustique cara é eu não precisei nem recorrer qualização do sistema né só questão mesmo de subir para baixar um pouco dos subs baixamos bastante na verdade para que eu pudesse colocar grave na mix né e na hora de gravar eu pudesse ter esse grave registrado né então eu gosto de trabalhar com o controle dos graves do sub graves no processador né e deixa de trabalhar com o sistema mais flat possível para que eu possa colocar grave na mix eu ter o resultado que eu quero ok isso é muito importante também pessoal mais uma vez vou bater na tecla aqui o gravador acho que todo o técnico é tem que andar com gravador na mochila a gente tem hoje várias várias possibilidades em conta e mais uma vez o gravador me salvou porque ao começar do evento vem o cliente fala assim a gente quer que grave e aí se não tivesse o gravador à disposição a empresa tem vários gravadores à disposição mas no momento não tinha então falei eu tenho o meu vou gravar e aí a gente já evita um estresse a menos né e além do mais a gente pode também ouvir o nosso trabalho e avaliar e principalmente ver a questão do equilíbrio de graves eu gosto muito usar o gravador para isso eu uso o gravador para ouvir depois a gravação ver se o equilíbrio de graves está condizente com o que eu estou ouvindo aqui no PA então isso também me ajuda a avaliar o alinhamento e o equilíbrio tonal da sala é nesse caso aqui nós não estamos com os microfones na posição ideal em termos de antena mas são sistemas digitais e estão funcionando muito bem e a gente tem que colocar os microfones sem fio aqui não no back lá no backstage de forma monitorável somente a bateria deles é uma coisa que desgasta muito no evento mais um evento de palestra tudo mais em que as palestras são muito longas né e tem uma sequência muito importante quando você interrompe uma programação dessa por causa de uma pilha é um troço muito desgastante você vai ter que ir lá trocar o microfone todo mundo vai te olhar vai chamar atenção vai ficar aquela má impressão de que o som parou o evento e aqui a gente tem que ser invisível né graças a deus é que eu não tive nenhuma reclamação isso para mim é um sinal de sucesso porque se ninguém veio reclamar de nada porque tá bom se tivesse incomodando as pessoas prontamente viriam reclamar né mas enfim isso aqui é fernando fortes e os salgueiro podem nem ver esses hacks aqui vão brigar comigo essas antenas próximas aqui o william também vai morrer do coração william paulista né mas enfim era o que a gente tinha e funcionou muito bem foi testadinho bacana e com sendo um sistema digital ele faz um a um scanner é inteligente de forma pronta então aqui é o que lxd da chur que tá trabalhando na banda de 800 coisa que lá no brasil é no brasil né é já tá proibido né o uso tá bem dificultado que essa banda aqui ainda tá disponível aqui o gravadorzinho sound devices né que a gente tá utilizando para meu fiel escudeiro e baterias 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 para alimentar eles é muito importante então são cuidadinhos simples como esse que fazem fazem muita diferença na hora de você lidar com um evento desse em que você não tem tanto recurso em termos de uma mesa dedicada para o monitor e você consegue fazer isso uma outra dia que eu queria dar também para vocês pessoal em lugares pequenos em eventos pequenos assim ó uma coisa que eu gosto muito de fazer é tomar um cuidado de atrasar um pouquinho o pé tá aqui o nosso pé que sinceramente quando eu vi eu falei cara vou nem tem nem o que fazer eu fiquei meio fantasminha camarada aqui mas enfim é interessante que quando a gente tem um palco pequeno assim né e um auditório pequeno que o auditório não é muito grande você vê que tem um teto relativamente baixo e o que acontece é a bateria nesse caso ela talvez seja a fonte de a fonte sonora mais alta no palco a caixa da bateria é ela fica muito alta no palco em relação a todo mundo então acusticamente ela é o instrumento a fonte sonora mais alto que eu tenho no palco então o que acontece faz uma diferença muito grande quando eu pego esse sistema aqui ó e eu consigo atrasar um pouquinho com o delay pra que se como se eu trouxesse ele eletronicamente né trouxesse ele mais para trás e pudesse alinhar a bateria mais ou menos se eu colocasse ele onde está aquele hack de equipamentos ali então dessa forma o pé ele vai estar alinhado com a fonte sonora mais alta que a caixa porque de jeito que você está aqui é lógico que o sistema digital tem uma tem a questão da mesa ser digital ela tem uma latência zinha mas ela tem sazinha dela na verdade vai jogar spa já 30 40 centímetros para trás talvez é alguns poucos milissegundos então eu coloco aí mais alguns milissegundos lembrando que para cada milissegundo são 30 centímetros né que o som se desloca então se eu colocar mais uns 5 6 milissegundos eu vou afastar esse sistema eletronicamente uns dois metros para trás e aí eu consigo alinhar ele com a caixa da bateria que é a fonte sonora mais alta do palco e a diferença é muito impressionante né você consegue fazer esse ajuste de uma forma até muito empírica só você pegar o pé a colocar um pouquinho de dele na na via principal mesmo e colocando um pouquinho de delay em três quatro cinco milissegundos você vê na hora que a imagem da caixa da bateria ela sai do pé a e ela vai para o lugar dela original então você tem amplificação mas se parece o seu cérebro começa a dizer que o som está vindo ali porque aquela aquele som daquela caixa está chegando primeiro em você na na posição de mixagem e com os alguns para uma fração de milissegundos depois chega o som do pé tá isso pode criar um como filter pode criar então existem formas mais complexos você alinhar isso talvez numa vídeo futuro a gente consiga mostrar como você fazer isso na sua igreja no seu na sua boate onde você trabalha tem um palco pequeno uma casa pequena com pouco tratamento e a caixa de bateria ou tão a caixa de guitarra né às vezes ela desempenha um papel muito preponderante no resultado do som que ela é muito alta ela fica muito mais alta e esse tipo de aplicação pessoal a gente tem que lembrar aquilo que chama de reforço sonoro eu sempre tem que considerar o volume que tá vindo do palco já de graça então no caso bateria os tons bumbum prato é isso já tá contando como se fosse no pé aqui que eu vou utilizar os microfones dela para completar aquilo que não tá chegando na frente então costumo fazer assim deixa a banda passar levanta o som dela aqui primeiro né deixa todo mundo se ouvindo beleza eu vou lá para frente liberar o pé e quando liberar o pé eu levanto primeiro a voz que é o instrumento que precisa de mais amplificação aqui no caso que eu tenho um aplicador de baixo e um aplicador de guitarra levanta o teclado também não tem amplificação no palco e aí depois eu venho completando a bateria só completando o que eu já tô ouvindo diretamente acusticamente dela né vindo do palco então aplicação de reforço sonoro quando a gente tem um ambiente com melhor tratamento acústico no palco matriz isolada aí não você vai amplificá-la realmente toda você precisa microfonar ela é ou então um palco bem grande onde o volume de um um ambiente bem grande né uma um auditório bem grande aí você vê que a que a o volume do palco né ele é muito desprezível comparado ao volume do pé no sambódromo em Manaus a galera conhece aí para o pessoal de Manaus se relacionar melhor né o som do palco ele acaba tendo um peso né muito menor né nessa nessa equação agora assim pessoal resumo da ópera né uma coisa muito legal é você depois ouvir as reações do da das pessoas eu não faço muito monitor eu tenho meu grande amigo Flávio Costa Flávio som né que gosta de trabalhar com monitor mas trabalhar com monitor é algo muito muito delicioso porque embora você não tenha muito espaço para criar comparado com o pé onde você pode trabalhar efeitos e equalizações criar realmente é uma imagem uma assinatura sonora no monitor você não tem muito isso né é mais você servir o cliente mas o monitor requer muito mais da questão de educação boa educação e a psicologia é ontem chegou a cantora né e a banda e bom souberam que teria um técnico aqui um técnico estrangeiro as pessoas vêm meio ressabiada né mas logo no primeiro contato eu faço questão de deixar a melhor impressão que eu possa causar e isso é uma dica que eu aprendi de um técnico são direto né muito importante mas não tem nada a ver com técnico nada a ver com 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 som né mas você quando chegar lá diante do cliente você tem que estar apresentável né e regra número um sempre com a balinha de menta na boca porque você não pode chegar com um cantor conversar com a cantora com artista com músico com a boca fedendo com sei lá todo suado todo todo arrebentado fedendo já causa uma má impressão você vai precisar a vez passar um fone de ouvido pela roupa da pessoa você tá ali cheirando mal aquilo é uma coisa que já causa uma má impressão e vai dificultar o seu trabalho né a pessoa depois vai chegar o patrão vai chegar aí como é que foi tal como aquele seu técnico lá pela não ter condição não manda o cheiroso de novo para fazer emoção não então são detalhes simples assim que te podem render altos elogios se você conquistar a gig é então eu sempre ando com chicletinho ali na bolsa uma balinha como vai receber o cliente eu corro lá bota uma balinha na boca para não não incomodar o cliente nesse até mesmo nesse ponto sempre com sorriso no rosto sempre com aperto de mão olhando dentro dos olhos né é fazendo as pessoas sentirem confortáveis e só isso pessoal já fez uma diferença enorme particularmente nessa aqui aqui porque as pessoas ao final da reunião recebi ontem ontem foi um momento emocionante que terminou a cantora falou pra mim assim olha foi a melhor experiência de som que eu já tive me deu um abraço assim então tão sincero né que eu fiquei assim emocionado e fiquei pensando gente quem foi que disse que nós técnicos de som temos que ser mais educados com os músicos os artistas né quem foi que que criou isso como padrão mas acho que acaba que se tornou né isso não é só uma realidade aqui no exterior não mas no Brasil também essa guerra entre técnico músico né e eu nunca diferentei isso porque considero os meus músicos lá onde eu trabalho trabalho já dez anos são meus amigos são meus parceiros e se eles não tiverem bem felizes eu não consigo ter um bom resultado eu não vou ter um bom resultado então eu preciso que eles tenham um bom timbre que eles se sintam importantes que eles se sintam valorizados né então se eu tenho um microfone em casa que eu posso trazer e melhorar o som do meu guitarrista eu vou trazer é eu vou perguntar que eu preciso que ele tenha um som bom para eu poder levantar um som bom no pé né então isso é algo que a gente tem que considerar a relação com o músico tem que ser melhor possível a gente tem que considerar as pessoas né não importa que ela seja é mais importante do que nós porque às vezes vem uma pessoa mal de aparência pessoal de aparência simples humilde mas quando ela senta para tocar lá ela se rasga assim de uma forma que quem gosta de música é transformado com uma experiência dessa né assim um dos maiores shows de música que eu já vi foi um convite meu amigo Nelson é do estúdio átrio em Manaus ele comprou uma mesa online hit através de uma indicação minha eu fui lá ajudá-lo no evento cheguei lá um senhor né chamado Vitorino Silva cantor bem tradicional evangélico aquele homem cantando já tinha ouvido falar dele mas nunca tinha ouvido né foi talvez o maior show de música que eu já vi na vida e eu já fui a lugares muito interessantes já tive alguns tempos de jazz mundo afora e coisas bem 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 importantes assim mas a musicalidade a maturidade musical daquele homem impressionante cara é o elzo soares da música brasileira e a gente não conhece entendeu então as aparências enganam muito e aquela experiência foi transformadora na minha vida né e acho importante a gente sempre tratar todo mundo com muita humildade a vez um profissional um colega profissional que tá querendo aprender não sabe o caminho das pedras né e você chega lá poxa lá vem esse garoto mexeu o saco passa daqui a cinco anos aquele cara pode ser seu patrão né a curva de aprendizado das pessoas pode ser muito rápido e a gente sempre tem que tratar todo mundo com muito temor com muito respeito porque a gente não sabe o dia de amanhã o mundo dá muita volta então eu trato procuro tratar todo mundo com o meu melhor e isso é uma coisa que me faz invejar tem um profissional de áudio que invejo nesse mundo chama-se cadumelo que cadumelo tem uma paciência com a gente um amor para explicar as coisas né que constrange a gente então essa é a virtude do áudio que eu mais tenho inveja que eu tenho inveja que eu não tenho inveja de outras coisas mais do cadu eu falo para ele só eu confesso eu tenho inveja que ela tem que me curar senão eu não vou subir para o céu não ele é sensacional nesse sentido e por isso ele é o cara que ele é ele é o top of mind é o número um do mercado e a mesma pessoa que eu conheci há dez anos atrás quando ele era técnico da empresa que ele trabalhava lá esqueci o nome agora enfim e ele é a mesma pessoa e porque se importa é o mais importante isso aqui tudo pessoal não é equipamento não é saber mais é ser humano ser educado e ontem eu gostei de poder praticar uma dica aqui meu amigo doca grande hold professor da dessa escola de hold no brasil doca é um cara que trabalha com hold profissional né a mais de 30 anos e voava para Manaus já tinha o particular com rebanhão em 86 estava na senda já estava na estrada e o doca é um grande amigo ele me ensinou isso quando trabalhei com cassiane dois anos no estúdio dela você quando vai tratar com cliente né você quer agradar um cliente começa no microfone dele dá um trato né passa um bom ar uma falha linha né tira a grade do microfone né fora do microfone para você não jogar o produto na cápsula né dá um trato daquilo passa um deixa um negócio higienizado cheiroso e a pessoa quando pegar aquele microfone né da sua mão com sorriso no rosto com seu bafo em dia com perfume em que seja um desodorante avança o creio de marchão né mas a pessoa vai ter uma outra impressão postou lidando com profissional né eu tô lidando com uma pessoa é que trata com respeito as coisas né então ontem eu tive o privilégio de fazer isso a cantora chegou e falou assim deixa um microfone novinho para mim aí deixa bagunçado deixa comigo aí meu amigo tinha me presenteado com uns lencinhos umedecidos aí tava na bolsa falei eu vou fazer meu nome agora aqui e lá daquele trato microfone foi ataque microfone higienizado e cheiroso uau já ganhou um sorriso né então são coisas que não tem nada a ver com som a gente aprende em casa é educação é higiene é tratar as pessoas com cordialidade isso aí não custa nada mas no final das contas vai te dar um cachê diferenciado com certeza então a gente não tem que trabalhar para o pessoal que tá aí reclamar pagando mal né querendo mais barato a gente tem que trabalhar para quem quer pagar aquilo que a gente gostaria de receber mas para isso você precisa fazer aquilo que ninguém faz você precisa se destacar e já que hoje em dia todo mundo sabe alinhar um pa todo mundo sabe usar um smart todo mundo sabe enfim fazer processos avançados do mundo do áudio o diferencial talvez seja exatamente esse as coisas simples que muitos estão esquecendo deixando de fazer beleza pessoal então fica aqui essa dica aí achei importante e relevante a gente falar sobre isso deixe comentários aí e vamos até a próxima é o próximo encontro aqui uma live a gente vai conversando e vai trocando ideias com esse assunto tá bom abraço a todos que com deus até mais